Então galera, a aulinha aqui, segunda aula de... deixa eu só ver se tá tudo certo. Aulizão, beleza. Segunda aula de custos de produção aqui no curso de microeconomia. Essa aula é um pouco curta, tá? Só vou fazer algumas revisões aqui. Tá legal que a função produção é uma... a quantidade produzida pela firma, né? É a função tecnologia, função produtividade, né? Em função da tecnologia T, vezes a função de capital e trabalho. Sendo que a quantidade pela firma, sempre Qzinho minúsculo, K capital e L trabalho, né? No curto prazo, capital é fixo. Então é K barra, tá? Capital e trabalho variáveis no longo prazo, exceto o sunken costs, custos irrecuperáveis. A gente usa pi pra lucro pra não confundir com o trabalho, né? O labor, L, certo? Certo? Receita é R, custo é o C. Tudo que é marginal é a derivada da função. Então vai ser a derivada da função receita, vai ser o quê? Vai ser P vezes Q, a função normal, aí você deriva, dá só o preço, tá certo? C custo, custo marginal também é a derivada da função custo, que vai ser custo fixo mais custos variáveis, tá certo? Então R e C são funções de Q, então podem ser escritas dessa forma, tá legal? O lucro total é receita total menos custo total, tá certo? Marginal você tira a derivada de todo mundo, tá certo? Ó, receita em função de Q é P vezes Q, é o preço vezes a quantidade. P é preço, Q é a quantidade da firma, né? A quantidade vendida. Custo, função custo, C de Q, o custo total, é o custo fixo mais o custo variável, tá bom? O custo fixo ele vai ser uma constante, o custo variável vai variar em função da quantidade produzida, tá certo? Ó, aqui ó, custo em função de Q, o custo total é a função custo, beleza? Exemplo, né, o custo, função custo é A, que vai ser uma constante, mais B, que multiplica o Q, sendo um custo variável, né, tem um coeficiente aqui que multiplica a quantidade, tá certo? CF custo fixo, né, relacionado ao fator fixo no curto prazo capital, CV custo variável varia em função da quantidade produzida, tá bom? Porque eu não coloquei que tá relacionado ao fator variável, tá? No modelo microeconômico que a gente vai usar assim, só que ele também varia na quantidade de matéria-prima, tem várias outras coisas que variam em função da quantidade produzida, tá? Produtividade marginal, né, que é o produto marginal do trabalho, é a variação da quantidade produzida pela firma pela variação no insumo variável do trabalho, né? O custo marginal derivada, né, você tá vendo aqui, derivada da função custo, né, a variação do custo pela variação da quantidade, custo médio, né, o custo total sobre a quantidade produzida, produto médio, mesma coisa, é a quantidade produzida pela quantidade de trabalho, certo? Mesma lógica, tá certo? Custo pela quantidade no custo médio, quantidade por trabalho no produto médio, tá bom? Por quê? Aqui é quanto ele vai produzir a cada unidade de trabalho, entendeu? Uma média. E aqui é o quanto vai custar por unidade produzida, tá? Então é importante a gente entender o porquê de ser diferente aqui um do outro, tá legal? Receita marginal, né, derivada da função receita, vai ser preço, inclusive tem um PowerPoint, peraí, volta, tem um PowerPoint aqui que o meu professor fez, que eu consegui pegar o PDF, ele tá meio zoado, mas o que não importa pra gente, que a gente não viu na última aula, é isso daqui, demanda do concorrente perfeito, né, a demanda da firma, ela é perfeitamente elástica, porque é produto homogêneo, então substituto próximo, né, substituto perfeito, tá legal? Aqui também tinha uma visibilidade da função lucro também, que a gente conseguia ver o lucro máximo, mas aqui também é difícil, tá? O lucro no curto prazo, ó, tá vendo? Ele vai ser essa areazinha retangular, certo? Que é o preço vezes a quantidade vendida, tá certo? E aqui vai ser a receita, né, menos o custo, então o lucro é a receita menos o custo, isso daqui é a receita, isso daqui, ó, custo marginal, custo médio, né, a diferença vai ser o lucro, tá legal? Então se o preço está acima dos custos, a gente tem lucro, se o preço estiver abaixo dos custos, a gente tem prejuízo. Qual que é a regra pra fechar firma? Regrinha do AVC, né, que é o custo variável médio, que nem eu faço essa brincadeira de mau gosto, pra galera entender que é o seguinte, se estiver abaixo do custo variável médio, a firma deve fechar, acima disso vai ser mais caro, eles pararem de produzir, tá certo? Eles vão ter um prejuízo maior parando de produzir, do que continuar produzindo, tá bom? No curto prazo, tá legal? Então tem a shutdown rule, né, que é abaixo do custo variável médio, é quando você deve fechar a firma, né, então quando ela estiver abaixo do custo médio, vai ter a curva de custo fixo e custo variável médio, pra você saber se ela deve fechar ou não, você tem que traçar essas duas curvas, você tem que fragmentar o custo médio, tá bom? Eu acho que aqui já tá legal, deixa eu ver se tem mais algum gráfico que eu posso estar utilizando, não, falando igual telemarketing, posso estar utilizando, é foda, né? Beleza, custo marginal, né, variação do custo em função da variação da quantidade, né, o custo de mononidade adicional, sempre vou lembrar disso, produto médio máximo é quando ele se iguala ao produto marginal, puta, tinha que trazer esses gráficos aqui, é que esse PowerPoint do meu professor ficou horrível, então, ele não ficou horrível que o professor fez ele mal, mas é um problema de compatibilidade aí nesse arquivo que o meu colega me mandou, então, me desculpem, amigos, tá, mas abaixo disso, né, o produto marginal passa a ser, o produto médio passa a ser decrescente, tá bom? Ele vai pra baixo do produto marginal, agora, custo, custo médio máximo, mínimo, né, custo médio mínimo é quando ele iguala ao custo marginal também, né, aí a partir disso ele passa a ser crescente por causa dos rendimentos decrescentes, tá bom? Então, CTM, que é a mesma coisa que CM, é o custo total médio, ou custo unitário, que é a função custo sobre a quantidade, entendeu? Porque custo marginal é o custo de produzir uma unidade adicional, e o custo médio, ou o custo unitário, é a média da função custo, beleza? CVM, custo variável médio, vai ser o custo variável sobre a quantidade, custo fixo médio, mesma coisa, tá? É a mesma lógica que se aplica. Então, o lucro máximo a gente já viu na outra, beleza, eu só passei aqui escrito, né, que custo marginal é igual a zero, porque pra achar o ponto de máximo você iguala a derivada a zero, e você acha que a receita marginal é igual ao custo marginal, você iguala as duas derivadas, e você acha a quantidade que maximiza o lucro, né? E no caso de um prejuízo, o lucro máximo vai indicar o prejuízo mínimo, beleza? Firma fecha se o preço for menor que o custo variável médio, a regra da VC que eu queria explicar pra vocês, aumento tecnológico a gente já vai ver, economias de escala, na verdade eu já abordei que o custo, o custo médio ele varia no longo prazo, né, você ganha, por aumentar a planta da, por aumentar a planta da firma, tudo mais, você ganha uma economia no custo fixo, tá certo? Que vai ser o custo fixo no curto prazo, no longo prazo, tanto capital e trabalho são variáveis, você pode escolher a combinação que você quiser, tá certo? E aí o custo, o custo médio ele varia no longo prazo, né, ela ainda tem aqui uma, isso daqui é a função, é a função da tecnologia, né, que é o A de T, então você vê aqui, ó, que os rendimentos eles são sempre decrescentes, né, sempre uma curva que depois ela vai fazer uma bóbada, aí ela começa a decrescer, mas com o aumento tecnológico, você vê que essa curva vai pra cima, tá? Então a produção aumenta, mas toda vez ela é decrescente, tá legal? Era essa imagem que eu queria mostrar pra vocês que eu não tava achando na última aula. Muito bem, muito bem, muito bem, não dá pra ir pro próximo, pro próximo imagem, então vamos aqui, custos de produção, agora dá, né, SDP, meu Deus, acho que quando você dá zoom, não dá pra, é, eu vou ter que voltar depois. Tão vendo aqui? Isso são isoquantas e isocustos, né, é muito parecido com as curvas de diferença que a gente viu em teoria do consumidor. Por quê? Porque aqui ele pode pegar qualquer combinação entre capital e trabalho. No longo prazo, vamos considerar o longo prazo financeiro um período de 10 anos, tá certo? Então, o que que ele tá falando aqui, ó, C0, C1 e C2 são linhas de isocusto, e essa curva é uma curva de isocônica, tá certo? Então, beleza. Por que que esse é o ponto ótimo e não esses dois pontos aqui que fazem uma interseção entre a linha de isocusto, né, a linha de isocusto C2? Por que que a gente vai ter que escolher esse ponto A aqui, tá bom? A gente vai ver, tá tudo escrito aqui, certinho, por quê? Ó, quantidade Q1, opa, a quantidade Q1 pode ser produzida com todas as combinações, ou seja, a isoquanta é a mesma quantidade, iso, prefixo iso, é a mesma quantidade, tá certo? E isocusto é o que tem o mesmo custo, entendeu? Tanto que é uma linha, tá certo? Então, por que, ó, esses dois pontos aqui, eles produzem a quantidade Q1, é isoquanta, mesma quantidade, tá certo? só que é o custo, ele tá em outra linha de isocusto, então é ineficiente, você tá gastando recursos demais em produzir isso, né, ó, essas combinações implicam um custo maior relativamente a essa combinação aqui, tá vendo? Ó, Q1, deixa eu identificar Q1 aqui, Q1 é essa isoquanta, né, para o nível de produção Q1, a curva de isocusto C0, que é essa menorzinha, mostra tantas combinações de K e L que custam C0, né, mas não dá pra produzir Q1 com C0, então tem que ser essa daqui do meio, tá bom? Então é isso, que nem a gente viu lá na fronteira de possibilidades de produção, tá fora da tua capacidade, você não consegue produzir esse ponto, então tem que ser essa do meio necessariamente, tá bom? Legal, eu vou tirar o zoom um pouco aqui, lembrem-se, em dúvidas, nos comentários já fundi a minha pergunta são slides, legal, beleza, e aqui são as economias de escala, né, guys, que é o que a gente já viu na outra aula, você vê que o custo médio varia, tá certo? Ele começa a decrescer, você tem rendimento constante de escala, aqui a economia de escala, ou seja, ele vai decrescendo o custo, aí você tem rendimento constante, e aí ele volta a aumentar de novo, então você tem desde a economia de escala, tá legal? Então é isso, o custo médio ele varia no longo prazo, e eles modelam o longo prazo com vários curtos prazos, tá bom? É isso, guys, tá? Por enquanto eu vou ficando por aqui, e eu fiz um vídeo curto só pra gente finalizar, legal, a parte de custos de produção, dei uma passada geral sobre a descrição do vídeo passado, porque eu adicionei algumas informações que não estavam no vídeo, e é isso, beleza? Complementinho da aula, a próxima aula, nem lembro o que a gente vai ver, acho que a gente vai ver o Welfare Economics já, porque é um tópico legal da gente abordar já, já tá chegando na hora, tá bom? A gente vai ver outras estruturas de competição, competição imperfeita, tal, então eu quero que vocês fiquem ligados aí, já se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito, acompanha essa série aí, deixa aquele like maroto pra fortalecer, dúvidas nos comentários, no meu Twitter, onde quer que seja, mas manda dúvida, não fica com dúvida, porque isso daqui é importante pra todo mundo que estuda economia, ou que tenha um interesse em aprender muito a economia, beleza? É nóis, tamo junto, fui.